Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma resenha bem legal desse condicionador da seda e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês essa minha resenha, essa minha experiência com vocês, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Tem um botãozinho vermelho inscrito aí, inscrever-se, clica nesse botão e se inscreve no canal. Deixa seu gostei aí embaixo para mim também, comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, se vocês já usaram esse produto, comenta aqui abaixo qual foi a sua experiência com ele também, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, a minha, o teste, eu testando, tá, esse produto, eu compartilhei com vocês no vídeo de comprinhas e eu resolvi já em seguida gravar o vídeo da resenha, né, na verdade vai ser um teste, eu, a minha primeira experiência com esse produto. Então ele é um produto de hidratação, um minuto de hidratação, um super condicionante, hidratação máxima com elastina hidrolisada para cabelos secos, que é o meu cabelo, e com frizz, que é o meu cabelo também, por isso que eu resolvi comprar para testar esse produto e eu vim compartilhar aqui com vocês a resenha dele. Aqui atrás ele fala assim, super condicionador em um minuto, hidratação máxima, um minuto para cabelos hidratados. Uma fórmula extremamente hidratante, enriquecida com elastina hidrolisada. Em apenas um minuto, nosso super condicionador nutre e hidrata cada fio do seu cabelo, deixando hidratado, macio e cheio de vida. Aí ele fala que o modo de uso aplique uma pequena quantidade de produto nos cabelos, evitando a raiz e massageio, deixe agir por um minuto e enxágue bem. Então é tudo isso que a marca promete, né? Uma super hidratação e nutrição em um minuto. Eu vou, a seguir, eu vou colocar para vocês um takezinho, eu usando esse produto, eu testando esse produto e daqui a pouquinho eu volto para dar o meu feedback final para vocês. Então vamos lá, gente, testar juntinho com vocês. Esse condicionador, né? Um super condicionador da Seda. Estava super afim de testar esse produto. Ele fala que é um minuto de super condicionador, hidratação máxima com elastina hidrolisada para cabelos secos e com frizz, que é o meu cabelo. Meu cabelo é muito seco e tem frizz, né? Como vocês sabem, meu cabelo é cacheado. E eu faço escova e chapinha dele, então ele fica meio que já é seco, fica mais e com frizz. Então eu comprei esse shampoo, esse condicionador para testar. Acho que ele tem meio que aquela proposta do Alce, sabe? Meio que a proposta do Alce e da Pantene, que é aquele 3 minutos milagrosos. Eu acho que é meio que nessa proposta de produto. Então eu resolvi testar para ver e compartilhar aqui com vocês como que ele se comportou no meu cabelo. Então eu vou lavar meu cabelo agora. Eu vou lavar com esse shampoo da Phelps. E depois, em seguida, eu vou aplicar esse condicionador. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar o resultado para vocês, como que ficou. Pronto, gente, e assim que fica o resultado. Depois de usar esse condicionador da Seda, um minuto de super hidratação. Eu gostei super, o cabelo meio que derreiro, sabe? Quando você passa, o cabelo se entrega mesmo. Dá uma derretida no cabelo. O cabelo, você sente meio que o cabelo enluvado, sabe? Bem gostoso de pegar, bem macio. E tá com um brilho bem bonito. Agora eu vou finalizar meu cabelo com esse liso mágico da Lovell. Vou secar, vou fazer chapinha. E depois eu volto para mostrar o resultado para vocês, tá bom? E depois eu vou fazer chapinha. E depois eu vou fazer chapinha. Como vocês viram aí, né, gente, no vídeo, nesse takezinho que eu mostrei para vocês, o meu cabelo ficou super hidratado, super brilhoso. Pela primeira vez que eu usei esse produto, eu amei. Eu gostei demais dele. Ele super lembra o resultado dele. Ele super lembra o resultado da Pantene, aquele de 3 minutos. E o resultado da Alce também, do condicionador da Alce. Então, muito parecido. Eu não cheguei a comparar o que eles contém na fórmula deles, mas o resultado é super, super parecido. Meu cabelo tá no segundo day after, né? Eu lavei, assim, meu cabelo ontem, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje, que é domingo, mas eu gravei o vídeo ontem, que foi sábado. E eu gravei, ou lavei o meu cabelo e mostrei para vocês, né? E é assim que tá meu cabelo. Eu gostei super desse produto. O cabelo ficou super vacio e super brilhoso também. Eu gostei demais. Mas acho que vale a pena, sim, comprar ele para testar. Como ele é um produto de hidratação e de nutrição, é legal você ter. Ele tem os dois resultados num único produto. Então, eu super gostei desse produto. Vale a pena. Tem meu carimbo de qualidade. Pode comprar. Aí eu esqueci de falar para vocês, né? Ele tem 170ml. Então, tem bastante produto aqui. Dá para usar bastante. E ele rende bastante também. Então, foi isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês no vídeo de hoje. A minha experiência, né? É a primeira vez usando esse produto. Eu super gostei. Super vale a pena. Para mim, eu gostei demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.